para lá meu amigo legal inscrito aqui no canal estamos com mais um vídeo aqui em relação ao personagem Luiz Inácio bom inscreva-se no canal da Cripto News eu conto com a sua inscrição inscreva-se também pode se tornar membro a partir dessa aba que 50% de desconto na sua primeira aplicação muito bem aqui tá a cara do personagem dizendo aí que Petrobras despencou e que vai ficar tudo mais caro né novidade não né mas vamos ver aqui que de fato tá acontecendo colocar uma opinião em cima disso lembrando que você também pode deixar a sua opinião aí tá no comentário bom Lula faz aí Petrobras despencar e tudo mais como que ele fez isso a Petrobras a segunda maior petrolífera do mundo é uma travada aí em lucro líquido né inclusive lá no catar lá parece que é só de Petrobras lá de petróleo né falar de Petrobras não que Petrobras aqui é só no Brasil essa representação mais de petróleo aí eu sou quase o catar tá ficando de boa aí né aqueles povo lá né do do Oriente Médio faz lá do Pacífico da Ásia sei como é que fala o povo do lado de lá né tá ganhando bastante dinheiro só recolhendo aí extraindo petróleo aí né extraindo a braba água do fundo do mar bom tá aqui dizendo que em relação a isso né o após as eleições eu acredito que já perdeu o equivalente 116 bilhões de reais e isso já perdeu isso tudo a estatal que fica atrás apenas lá né daí eu falei já começou aqui ó da Arábia Saudita e tudo mais teve uma perda bilionária que é realmente bilionária 116 bilhões Nossa de reais né em função das palavras a pouco comer com medidas né do presidente aí Lula do PT acerca do mercado financeiro bom é a galera cobrando de olho o que que ele vai fazer aqui que é mas o povo sabe eu acredito que agora vai ficar um pouco difícil dele fazer o que ele gosta de fazer né mas isso não significa que ele vai deixar de fazer o que ele gosta de fazer né já que ele já tá entrando fazendo o que ele gosta de fazer né aí você vê lá que é o capitão chama de capitão cueca né que tá lá na equipe de de transação aí do governo né capitão cueca é aquele mesmo lá que que foi que foi encontrado acho que é senador né se não me engano foi encontrado aí com tolete de dinheiro dentro da cueca né saindo de Brasília é assim que funciona fazer o que o povo escolheu isso mas tá aí segundo a avaliação do trade map que fez o cálculo do prejuízo o que a companhia perdeu o povo até agora já era o suficiente para bancar aumenta aí de 200 reais aí no auxílio Brasil né o Bolsa Família e chamado por alguns né que o petista alega necessitar para ficar fora do teto de gasto aí por tempo indeterminado né agora que é um PEC do rombo né o tal PEC do rumba aí é um PEC que eles querem você sabe né eu sei que você acompanha a política mas tá aqui falando que a Petrobras aí se vê no prejuízo aí apenas com algumas falas desse personagem ali abaixo ele complementa mais e mais ainda né mas é isso né o histórico dele com a empresa com essa área econômica aí já você já sabe que 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 foi o petrolão né e evidentemente que a galera vai ficar pé quente um pouco em cima quem tá investindo vai sair um pouquinho e tudo mais mas tem sempre aquelas pessoas que gostam de pagar para vir né que vai mesmo assim vai embarcar nessa aventura bom ficaremos de olho como a gente tá sempre ficando aí mais informação traremos para você em primeira mão ouvinte seu comentário é sempre importante em e é isso que é isso comente os próximos vídeos Mauro tamo junto um abraço para para o Silva Jó né um abraço para o Fabiano tá sobre o ruído eu vou colocar o Windows 10 não vai ter jeito não nesse Windows 8 eu tô enfrentando com diversos problemas Obelio um abraço para cripto ultra um abraço aqui para o Jaime e Yuri também Jonathan de tudo já chegamos no comentário fundão Caio Adriano cripto mineiros e finalizando no lendário gestão blog sem seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos Mago dos Cripto estamos junto é para nós Elton fui